Ainda na região, gente, olha só como ficou a situação da BR-381 entre as cidades de Antônio Dias e Nova Era. Um caminhoneiro usou o celular para gravar essas imagens e depois ele postou o vídeo na internet. Em um trecho da rodovia, o aguaceiro toma conta dos dois lados da pista e mesmo assim, alguns motoristas arriscam a ultrapassar a carreta. Olha, situação perigosa, viu? Na BR-381, isso foi ontem à tarde, ontem à tarde, antes da chuva atingir a cidade de Patinga, também as cidades de Coronel Fabriciano, Timóteo, Belo Oriente, como o meteorologista Rui Brando dos Reis falou há pouco.